Vamos falar sobre a Promip. A Promip e a Casa dos Velhinhos de Piuí realizam neste sábado amanhã campanha de arrecadação de alimentos. Todo o alimento arrecadado será destinado às associações e semeis aqui da cidade. O repórter João Vitor Emanuel conversou com a presidente da Promip, a Cristiane Alves. Vamos acompanhar a reportagem. Olá você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Promip e eu estou aqui com a Cris, que ela que é presidente aqui da instituição. Cris, fala pra gente sobre esse Dia da Caridade, essa campanha que vocês estão realizando agora neste sábado. Oi João Vitor, olá pra todo mundo. Pessoal, nesse sábado vai acontecer mais um Dia da Caridade, que é uma campanha do São Vicente e da Promip. Nós vamos percorrer todo o município de Piuí, em todas as residências, arrecadando alimentos. Certo. Quais tipos de alimentos? Alimentos não perecíveis? Alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, óleo, macarrão, tudo. A nossa cesta básica, o nosso dia a dia. Alimentos, além dos alimentos, o material de limpeza também é bem-vindo, tudo ajuda, né? Às vezes naquele dia a pessoa não tem o alimento, mas tem o material de limpeza, tá valendo. Certo, Cris. E então percorrerá por toda a cidade? Toda a cidade. A cidade é dividida por setores, uma parte é a arrecadação da Promip e uma parte é a arrecadação do São Vicente. Que horário, Cris? Conta pra gente. Nós vamos nos encontrar aqui na porta do Lar São José, Rua Nossa Senhora do Livramento, 830, a partir das 8 horas. 8 e 30 nós vamos ter uma pequena reunião, uma oração e vamos sair em busca dos alimentos. Então, essa campanha, vocês, juntamente com o São Vicente, e todos esses alimentos, esses produtos arrecadados, eles serão destinados para o São Vicente ou para a Promip também? Para as duas instituições, né? Os alimentos são divididos entre a Promip, o Lar São José e o Siamis e o Asilo São Vicente, a Casa dos Velhinhos. Certo, Cris. E como que tá, conta pra gente, a questão de voluntários? Já tem bastante gente ou vocês ainda estão precisando de voluntários? É, todo o nosso trabalho é a partir dos voluntários e os nossos, as nossas funcionárias. Nós precisamos ainda de voluntários, pessoas que puderem nos ajudar, vem com carro, motorista e mais pessoas pra gente ir andando, caminhando e auxiliando o carro, né? Colocando, a gente usa o carro como apoio, vai colocando os alimentos no carro. Tanto a Promip quanto o São Vicente, quem puder nos ajudar, venha ser voluntário. Certo, Cris. Fala pras pessoas também, então, já deixar o material separado, as casas prontinhas, porque vocês vão passar de porta em porta recolhendo esses alimentos, pra já deixar mais fácil também avisar parentes e amigos também, pra deixar separado pra vocês. Isso aí, pessoal. Nesse sábado agora, dia 29, a partir das 9 horas, deixe a sua doação preparada que nós passaremos para recolher. Voltando ao assunto dos voluntários, Cris. Tem interesse? Como que faz? Gente, quem puder nos ajudar, pode entrar em contrato aqui com o pessoal no Siamis, WhatsApp 3371386, ou vem pra cá. Sábado, 8 horas, a partir das 8, nós vamos reunir aqui na porta. Muito bem, fazendo apenas uma correção, ao chamar a reportagem, eu chamei a presidente da Promip de Cristiane Alves, e o nome correto é Cristine Alves. Pelo erro, eu peço desculpas.